É pra cima também que nós vamos lá pra região da Avenida Mutirão, na Avenida do Povo, na Vila Mutirão. Olha só, vem na 3 comigo, o Fred Silveira já tá aqui do meu lado, o Fred Silveira traz mais informações atualizadas. Contigo, Fred. Branquinho, a gente acompanhou agora há pouco a saída da última vítima, aquele homem que ficou quase uma hora aqui na tentativa de reanimação. A equipe médica, assim que saiu do local, disse que realmente o estado de saúde era grave, eles precisaram correr, sair daqui com urgência, pra levar esse último homem, essa última vítima, para o golpe onde ele foi transferido agora há pouco. A gente vê que há uma movimentação ainda muito grande dos bombeiros que estão com toda a tensão voltada pra aeronave, já que todas as vítimas já foram socorridas. Por que essa tensão, Branquinho? Só pra você de casa entender, o próprio tenente dos bombeiros falou agora há pouco com a nossa equipe e disse que havia um risco inicial de uma explosão, por exemplo. Por isso, eles começaram a fazer o resfriamento dessa aeronave pra evitar. Eles isolaram toda a área, mas como o Cabecinha tá mostrando aí, olha, esse é o sobrado na parte do fundo onde nós estávamos agora há pouco. Eu vou pedir pro Juscelino mostrar, os moradores nos contaram que por poucos centímetros a aeronave não atingiu, Branquinho. Essa torre de telefonia que o Juscelino mostra nesse exato momento. Os bombeiros estão concentrando toda a energia agora na aeronave, que continua na parte do fundo. A gente percebe ali, ó, na viatura em frente ao local onde o acidente aconteceu, que é na parte dos fundos aqui desse sobrado. Os bombeiros continuam do lado de fora, em cima dessa viatura, acompanhando, né, todo o rescaldo e o trabalho sendo feito. Agora há pouco o caminhão-pipa, que chegou desse lado, ele deu a volta na quadra pra poder vir pra esse outro lado aqui, onde ele acaba auxiliando também nesse trabalho feito pelos bombeiros. Trabalho esse, Branquinho, que nós já recebemos a informação que vai acontecer durante praticamente a noite toda. Aqui na porta, o local isolado, mas os curiosos, né, os moradores vindo aqui o tempo todo, os moradores aqui assustados ainda, e o pessoal dos bombeiros lá na parte dos fundos, onde o trabalho tá sendo feito nesse exato momento. A gente vai entrando aqui pra que a gente possa mostrar ao vivo, Branquinho, lá onde a aeronave está. O pessoal do bombeiro autorizou a nossa entrada aqui pra que a gente possa vir agora da parte de baixo, mostrando o local onde os bombeiros continuam concentrando todos os trabalhos. A gente percebe ali, ó, o Juscelino, ele vai mostrando ali a situação, né, da aeronave. Agora a gente tá aqui ao vivo na parte dos fundos da casa, onde a gente consegue mostrar também, pra você que tá em casa agora, a parte traseira aqui da aeronave, aquela parte que nós estávamos agora há pouco, Branquinho, a parte de cima desse avião, um bimotor. Os moradores disseram que foi um barulho muito alto, eles não conseguiram explicar até agora de que lado essa aeronave veio. Mas pelo menos pelo que a gente percebe aqui ao vivo, a gente percebe que essa aeronave possivelmente veio na parte aqui lateral ou tentou desviar desse local onde ela acabou batendo. Uma das aves da aeronave, ela acabou batendo naquela parte ali do fundo, o Branquinho, onde nós estamos mostrando ali, onde os bombeiros continuam trabalhando. Atingiu, na verdade, ali duas casas. Aquele sobrado, onde o Juscelino tá mostrando agora os bombeiros trabalhando, e essa parte aqui que é os fundos de uma igreja, onde abriu aquele buraco lá, abriu-se o buraco inicialmente pra poder fazer, prestar esse socorro para as vítimas. A gente vê ali na parte de cima e também na lateral. Esse buraco foi aberto ali também possivelmente pelos bombeiros pra que essas vítimas fossem socorridas e tiradas daqui o quanto antes. O morador agora há pouco conversou com a nossa equipe e chegou a dizer, Branquinho, que quando ele escutou o barulho e chegou aqui, ele percebeu inclusive que algumas pessoas estavam tentando sair da aeronave, bastante machucadas. Ele pediu então um pouco de paciência pra essas pessoas, pra que o socorro de fato chegasse. Porque ele percebeu que as pessoas estavam muito machucadas, ensanguentadas. Então ele disse, olha, espera um pouco, já acionou o bombeiro. Inclusive o morador é um policial militar. Ele disse que assim que percebeu a gravidade da situação, ele naturalmente acionou os bombeiros. Deixa eu chamar o tenente mais uma vez aqui. Só pedir licença pros colegas aqui pra conversar com ele aqui, Branquinho. Porque a gente vai saber, a partir de agora, há um cheiro muito forte aqui, né, tenente de combustível, de aeronave. Qual que é o trabalho que vai ser feito a partir desse momento aqui? Olha, a gente continua fazendo monitoramento, né, já fizemos resfriamento. Apesar desse odor de combustível, a situação já tá controlada. A gente continua isolando pra que os moradores não venham pro local. Os terceiros também estejam em situação de segurança. Os bombeiros ainda estão fazendo uma varredura pra verificar se tem outras situações de risco ainda de vazamento de combustível. Mas a situação agora já tá controlada. Então a gente consegue já dizer que a situação não oferece mais risco. Agora já tem a identificação das vítimas ou por enquanto ainda não? Ainda não. Elas foram levadas pro hospital agora, né, todas pro gol. São seis vítimas, porque a gente tem a informação que são quatro homens e duas mulheres, né, três em estado mais grave, três mais orientadas e estabilizadas. Agora, tenente, a gente percebe aqui que foi o fundo da casa, da rua de lá, né, inclusive a parte de lá ficou bastante destruída. O que pode apresentar ali na frente, ô Juscelino, mostra aqui pra mim, por favor, que a gente percebe que ali na frente, ó, tem uma mata um pouco amassada que pode apresentar que essa aeronave pode ter vindo de lá rodando ou coisa parecida. Claro que por enquanto a gente trabalha só nessa suposição tentando imaginar o que aconteceu. Sim, a informação que a gente tem é que ela colidiu inicialmente com uma dessas árvores que tem aqui e ela veio rodando e no movimento ela fez a colisão aqui com essa parede desse mercado, né. Então, aqui ela finalizou o movimento dela em cima dessa residência e na divisa com o mercado. Ok, obrigado, tenente. A gente continua mostrando, Branquinho, aqui ao vivo do local, né, trazendo a informação pra vocês e mostrando aqui de pertinho a aeronave. Pois não, Branquinho? Fred, fica com o tenente, por favor, por favor, porque eu tenho muitas perguntas. Eu não sei se ele vai conseguir responder todas. A coisa tá acontecendo agora, o atendimento tá acontecendo agora. Fred, é o seguinte, uma coisa que aconteceu, né, que digamos assim, menos mal, é porque a Avenida do Povo, ela é muito movimentada, a região noroeste é a maior densidade populacional de Goiânia. As ruas são estreitas, as ruas de dentro. E aí, eu creio, eu, você pode até perguntar pra ele, que esse andaime aí foi colocado pra sustentar o avião, né. Ele não tava aí. E a forma que o avião caiu, ele caiu praticamente aplanado. Se ele cai de bico, a coisa era muito pior. Se ele bate naquela antena que você disse, a coisa também era muito pior. Dos males, o menor. E aí, são seis vítimas, seis pessoas. Eu quero saber se ele já tem algumas referências dessas vítimas. Quantos homens, quantas mulheres, se tinha jovens, se tinha gente mais velha, se tinha crianças. Quais que são, o que que eles já sabem até agora dessas vítimas também. Tudo isso, tudo isso. Fred, vai contigo aí. Exatamente, Branquinha. A gente continua aqui. Deixa eu fazer uma correção até, por causa da correria, chamando de tenente aqui, mas é Major, viu, Branquinho? Major, deixa eu fazer essa correção ao vivo aqui. Porque na febre aqui do ao vivo, a gente acaba atropelando a tanta gente. Mas, perdão, Major, desculpa aqui. É Major, tá conversando com a gente aqui. Major, o Branquinho perguntou justamente isso, né. Pela dinâmica do que a gente consegue ver, se essa aeronave tivesse caído de bico, teria sido até um pouco mais complicado. E ele quer saber também se esse andame já foi colocado depois do acidente. Negativo. Na verdade, com certeza, se tivesse caído de bico, seria muito mais trágico, né, o desfecho. Então, a gente ainda teve a oportunidade de salvar essas pessoas, né, conduzi-las ao hospital com vida. Até pelo fato da cinemática do trauma aí, de como que aconteceu, né. Essa questão, o andame já se encontrava aqui já, quando nós chegamos. O andame já estava aqui desse jeito? Já, positivo. Até porque nós acessamos a aeronave pelo mercado, pela abertura do mercado, para fazer a retirada das vítimas. O Seripa está se dirigindo aqui ao local, que é o Serviço de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, para que a gente possa também estabelecer aí as causas do acidente. Ok, Major, muito obrigado. Ô, Branquinho, deixa eu começar com a dona da casa, ela está chegando aqui. Posso pedir licença aqui para os colegas aqui? Pois não, Branquinho, pode falar enquanto ela se organiza aqui. Busca o perfil das vítimas também. Busca o perfil das vítimas, se tinha criança, se tinha gente mais idosa. Eu não sei se ele já tem essa informação. Eu estou bobo com o negócio que o andame estava ali. Meu Deus, é Deus mesmo. Aqui, ó. Tá, Branquinho, eu vou falar com ele ali agora, porque é tanta coisa acontecendo. Deixa eu conversar com a senhora aqui. Eu sei que é correria, a senhora já conversou com tanta gente. Mas me conta uma coisa, vocês estavam na casa, na hora que aconteceu, como é que foi? Eu estava aqui, eu estava, eu costuro aqui nesse quarto aqui, está escuro lá dentro agora, né? Eu só levei susto, né? Um barulho, eu não ouvi barulho de aeronave, eu ouvi barulho já caído. E na hora, a senhora levou um grande susto, quando olhou pela janela, viu que era um avião. Não, e quando eu olhei, eu vi só a casa da vizinha, eu não vi o avião, porque fica escondido assim, né? Aí, quando eu abri a porta, o cheiro de trem que eu vi, isso aqui, eu, nossa, assustei demais. A senhora mora aqui há muito tempo, né? Nunca imaginou isso acontecer na sua casa. Não, nunca, nunca. Nossa, eu tenho, o quê? Quase, 33 anos que eu moro em Vila Mutirão, eu nunca tinha visto aqui na minha casa, não, né? Eu percebo que a senhora ainda está muito assustada, né? Até porque viu aqui o resgate das vítimas muito machucadas. Eu vi, não vi, não vi, né? Porque eu fiquei muito próxima do bombeiro, não deixa, né? Que é perigoso, né? Explosão. Graças a Deus, você está bem, né? Foi só um susto. A minha família, graças a Deus, aqui não teve nada não, graças nem dos materiais a gente não teve. Como é que é o seu nome? Aldete. Tô na Aldete, obrigado, tá? Deus abençoe. Deixa eu falar aqui... Que serenidade, gente, olha que serenidade dessa senhora. Se a gente consegue fazer um perfil das vítimas, homens, mulheres, são quatro homens e duas mulheres, mais ou menos aproximadamente idade, ou tem crianças no meio? Não, não tem crianças, somente adultos, né? Entre 30 e 50 anos, a idade deles, aproximada, né? A gente pode ser que tenha algum mais velho, mas são quatro homens e duas mulheres, né? A gente tinha uma vítima que estava mais grave, agora há pouco estava sendo reanimada, você até acompanhou também a reanimação dela para ser estabilizada e conduzida ao hospital. Ok, Major, muito obrigado mais uma vez. É assim? Só corrigindo a informação, Fred, esses andames, eles foram colocados para estabilizar a aeronave. Nós não acessamos por eles, né? Nós colocamos só para estabilizar a aeronave e acessamos pelo supermercado, a aeronave. Ok, Major, obrigado. Olha, está aí a informação então ao vivo. O andame foi de fato colocado para estabilizar a aeronave, os bombeiros conseguiram ter acesso para aquele buraco que nós mostramos um pouco lá em cima, para que eles pudessem ter o acesso com mais precisão. A gente está mostrando, Branquinho, olha a imagem que a gente consegue mostrar agora. O Juscelino vai mostrar aqui, olha lá, a aeronave colada, o cheiro aqui é muito forte. Juscelino, volta um pouquinho, porque está pingando combustível aqui no equipamento aqui em cima. Olha, Branquinho, isso aqui é combustível, né? O pessoal disse que é combustível que escorreu da aeronave lá, mas olha só, vamos mostrar de novo. O Juscelino vai mostrar ali. O pessoal de Seripa está chegando aqui no local, eles possivelmente vão isolar até para trabalhar ali. A gente não tem contato com a aeronave, não pode tocar, mas de longe aqui a gente consegue mostrar a aeronave ali em contato com a parede onde ela atingiu. Repito, ela atingiu duas casas, são dois sobrados que ficam na Avenida do Povo. Esse sobrado primeiro é o fundo de uma igreja e no de lá é de um supermercado, na parte de cima de um supermercado, possivelmente, da residência. Aqui na cauda da aeronave a gente percebe o impacto, Branquinho, olha só. Olha como é que ficou essa ponta da aeronave desse lado aqui, possivelmente ter batido de lá. Agora repito, viu, Branquinho, nós estamos mostrando aqui, possivelmente a aeronave veio de lá, essa é a informação que nós temos dos bombeiros. Até os moradores acreditam também, porque ali, partes de uma árvore, elas ficaram, essa parte ficou até destruída. E a gente percebe aqui no chão, Branquinho, olha só, aqui dá para a gente mostrar que realmente há pedaços de árvores e alguma coisa assim. Claro que só depois de uma perícia vai ser possível tentar dizer ou entender como esse acidente aconteceu. A gente atualiza, meu Deus do céu, pai amado, agora eu corri para cá. Ei, sai daí. É, o major pediu para a gente sair de lá, porque a parede está caindo ali. E aí o major pediu agora para a gente sair, porque eu estava de costas, me perdoem quem está em casa ali. Seguraça. Ave Maria, mas olha, Branquinho, a gente segue daqui acompanhando o estado de saúde dessas vítimas, trazendo a informação para você que está em casa ao vivo. São seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, que foram levados para o Gol, hospital mais próximo aqui do local. Uma das vítimas passou por quase uma hora em reanimação aqui mesmo, em uma ambulância, uma ambulância que ficou parada aqui durante muito tempo. Agora há pouco esse homem, de mais ou menos 40 anos, foi encaminhado para o Gol, um trabalho muito pesado dos bombeiros, polícia militar e também do pessoal do SAMU. Quando nós conversamos agora há pouco com a médica explicando que o estado de saúde dessa última vítima é grave, ele precisou passar por uma cirurgia de urgência aqui no local para que ele pudesse então ter ali a situação estabilizada para depois então ser encaminhado ao Gol, onde ele continua lá até agora. A gente percebe ali, Branquinho, que a aeronave, onde ela está lá, estava segurando ali o pedaço da parede, que caiu aqui ao vivo, a gente mostrou e a gente volta daqui a qualquer momento. Branquinho, ei, primeiramente, tu passa para o lado de cá, passa para cá, para a parte de trás do Cabecinha, sai daí e fica atrás da câmera que é perigoso. Quero duas informações de ti. Primeiro, você vai me dizer onde que é, onde que é, em que ponto da Avenida do Povo, se é ali mais perto da GO, se é mais perto ali do 13º Batalhão, se é mais perto da Praça lá embaixo. Pera aí que eu quero saber isso. E se você não tiver, eu quero que você busque para mim também, se já se tem a informação de onde que veio esse pessoal. Porque deixa eu te falar uma coisa, Fred. São duas quedas de avião de pequeno porte, num prazo aí que eu acho que menos de um mês aqui em Goiânia. Uma coisa dessa é absurda. Eu quero saber de onde que vem esse pessoal, se já tem esse tipo de informação. Busca para a gente que eu sei que você vai atrás da notícia e vai com tudo. Eu tenho imagens de onde foi parar a hélice? Por favor, por favor. Olha só. Olha só uma foto que a gente acaba de receber. A hélice do avião foi parar em outro lugar ali do lado. Meu Deus do céu. Ainda bem que não tinha ninguém ali. Ainda bem que não tinha ninguém ali. Ainda bem que não tinha ninguém ali. Obrigado.